Música Estamos aqui com o senhor Edmo, ex-morador do Morro do Bumba e um dos sobreviventes daquela tragédia ocorrida em 7 de abril de 2010. O senhor Edmo, em 73 anos de idade, mesmo passando por toda essa tragédia, é uma pessoa da mais alta fineza, aqui sempre com alegria, disposto, nos conhecemos aqui antes da entrevista e ele veio trazer aqui um pouquinho do que foi aquela tragédia que marcou bastante aqui o nosso município de Niterói. Seu Edmo, seja bem-vindo ao terceiro GBM, ao grupamento de bombeiros de Niterói. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho, eu sei que é difícil o senhor falar, mas se o senhor pudesse falar um pouquinho, ter em poucas palavras, como foi essa tragédia do Morro do Bumba? A verdade é que nem eu posso te falar, eu sabia que lá tinha tudo isso, os problemas, mas nem assim, a gente é pobre, tem que ir para um lugar que é pobre também. Eu tenho certeza absoluta, estava bem, mas não sabia o que ia acontecer comigo, sendo que quando aconteceu, eu vi tudo ao mesmo tempo, mas não tive como sair dela. Só sei o que ocorri para dentro de casa, me joguei dentro de casa e a casa caiu. Só que posso falar isso, porque não tem outro jeito, sabe? E daí, sofri, sofri, até a hora de chegar os meus amigos para me tirar. Só isso, porque eu não posso falar. E não tem mais nada para dizer assim, não, eu vivi 18 anos lá dentro daquela coisa lá, vivi bem, vivi ótimo, tinha comércio, tinha casa, tinha carro, tinha tudo, ficou tudo por lá. Dinheiro, ficou tudo por lá. Saí de lá com a roupa do corpo, mas saí bem, porque os meus dedos estão tudo aqui, tranquilo, não tenho nada o que falar, só tenho que dizer que estou ótimo, até agora. Graças a Deus. Bem, na paz. Decorrente dessa tragédia, mais de 260 vidas foram ceifadas, pessoas que até não foram encontradas e nem famílias reclamadas, apesar de muita busca pelo corpo de bombeiros. O senhor chegou a perder algum parente, familiar? Graças a Deus, não. Só amigos mesmo, né? Só amigos mesmo, amigos mesmo, perdi. Muito amigo, muito. Porque eu tinha comércio lá, então todos eram meus amigos. Até os meninos de lá, naquela situação, eram meus amigos. que viviam lá dentro. Eu nunca tive problema com ninguém. Vivi 18 anos lá naquela situação. Fiquei bem com eles, porque eu sei tratar todo mundo bem. Eu me dou com todo mundo, então não tive problema com ninguém. E... Família não. Graças a Deus está todo mundo lá. Minhas duas filhas, minhas irmãs, meus amigos todos que estavam em casa. Tinha nove pessoas em casa. Minhas famílias estavam todas lá. Só eu que estava sozinho em casa. Estava sentada na minha varanda. E depois... Eu vi tudo, vi tudo. E eu olhei. Só agradeci a Deus, Deus. Pelo amor de nosso senhor, que eu não posso sofrer isso daí. Mas o senhor pode me tirar e sair. Mas ele simplesmente disse para mim, não vou poder te socorrer a você agora. Você vai ficar aí. Seja o que Deus quiser. E aí eu fiquei lá com ele até a hora do menino. Quando caiu tudo no seu limite. O sargento Cunha, que hoje eu considero muito mais meu amigo. Eu não sei nem por onde ele anda. E o sargento... Capitão Rosi. Capitão Rosi. Esse foi o que eu vi na hora lá, me tirando eu de lá de baixo. Certo. Só eles que eu vi. Os outros, a vista não tinha para ver. E o senhor nessa hora, o senhor estava sozinho? Sozinho. E eles resgataram o senhor do bichão? Me resgataram. Só ele, ele... E eu e eles, só. E os outros eu não vi. Os outros eu não tenho lembrança dos outros. Porque estava muito escuro. Eu não vi, só vi eles dois. Ele estava lá em cima e Cunha lá embaixo junto comigo. Ok. Se eu falasse para o senhor que um dos bombeiros que resgatou o senhor está presente aqui agora, nesse quartel. O que o senhor teria para dizer para ele? Como é que o senhor se sentiria com a presença dele aqui agora? Eu vou dar um abraço muito bom nele. É? Como de certeza. Posso chamá-lo aqui? Pode. Bem, eu vou chamar aqui então o capitão Ronzei, hoje, o major Ronzei, que é meu subcomandante administrativo. Obrigado. E que vai dar um abraço aqui no senhor Edmund. Obrigado. Uma satisfação em poder reencontrá-lo. Obrigado. Jesus, tem atenção e que tenha muita vida e saúde a vocês todos. Tá, meu querido? Não. Porque aí eu chego a ficar emocionado, porque, sei lá, coisa de mim mesmo, sabe? Porque toda vez que a gente se encontra, eu, o Cunha, e agora com ele aqui, eu vou te contar, a gente fica muito emocionado, até ele mesmo, sabe? Ele, eu não tinha nem visto ele agora, agora lá em cima, só vi ele lá em cima, mas daí para lá, quando eu fui para o hospital, eu não vi mais ele. Aí o Cunha já foi lá em casa bem umas quatro, cinco vezes, lá em casa, ele tinha que ir lá também, para tomar um café comigo e não fui. Agora o senhor pode trocar os telefones com ele, com a pessoa que estava lá com o senhor e também chamar ele para tomar um café. Mas ele vai lá em casa tomar um cafezinho comigo? Eu tenho certeza que vai. Chama o Cunha, porque eu quero estar junto com ele. Eu quero sair de lá de baixo, eu vou ter a mão para cima e agradecer a Deus. Eu amo, eu amo. Eu amo. Eu estava com o lado desse aqui, um capacete grande. Eu vou deixar saber o que está. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai. Olha a minha cabeça. É. Que burbu. Cuidado, vai. Dá um jeito aí. Muito bom, pessoal. Ele já falou para vocês. Já, já, vamos. Está bem? Está consciente. Está consciente. Já vai sair já, hein, senhor? Tudo aqui para o aberto aí. É porque está aliviando. É porque está aliviando. É porque está aliviando. Oi? A tíbia dele está presa ou é coxa? Coxa, coxa. Quase, irmão. O que é o quê? Bebendo? É, a gente precisa de... Oxigênio. O que está subindo? O que está subindo? O médico precisava de um baralho para dar uma aliviagem. Essa assim vai. Lenxa também, tá? Hanxa. Está subindo com o prancha, tá? Pessoal... Pessoal, que eles são aqui, ó. Pessoal, o que é só a gente do outro rato? Por favor, esse lugar não está seguro. Não, 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 não. Pega aí, vai, vai. Pega aí, velho. Pega aí, velho. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí, ó dois. Pega aí, cair. Passa o oxigênio para o Cunha, vou passar para ele. Cunha. Viu aí? Chegou nele? Não fica com medo de mexer, não. Aí tem que tirar, independente de como estiver. Ah, tem que tirar nisso. Tem que tirar. Se ele não tem dor de pescoço, nada de cabeça, esquece isso. Exatamente. Tem que sair daí. Eu vou colocar aqui a máscara do oxigênio. O oxigênio no ambiente. Pessoal, sai esse peço todo dia aí que tá cedendo aqui, capitão. Passa aí, ó. Agora que eu tô falando pra esse pessoal sair daí. Esse peso... Esse barro tá em cima da laje ainda, pessoal. Vamo lá, vamo lá. Vamo sair aí, ó. Vai voltar pra trás. Tá saindo. Tá saindo. Pessoal, o material é de pegar. Vamos abrir, bora. Passa só oxigênio pra cá, ó. Sai um pouquinho magenta, tem que ir reto, ó. Ó, gente, gente, calma aí. Ó, é reto pra lá, reto pra lá. Ó, reto pra lá e depois vem pra cá. Beleza. Tá vi, eu tô apanhando aí. Segura lá pros puços dele aqui. Pode deixar comigo. Pessoal, nós estamos começando a fazer muita força aqui. Segura aqui. Muito peso aqui. Eu tiro nessa laje. Ó, esse cinto aqui é pro chão, homem. Só fica em três pontos aí, pra poder não... Vai, vai, vai. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Beleza, muito bom. Tranquilo, vou estar sentado. Olha a cabeça dele. Calma aí, calma aí, não. Vai mais um pouco. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho pra trás. Mais um pouquinho pra trás. Muito bom. Vai devagar. Devagar, beleza. Vai ter que rodar. De lado, de lado. De lado assim não, doutor. Olha só, assim, vai atravessar. De lado assim, pra lá. Ele não cabe aqui, doutor. Beleza. Beleza. Eu quero a prancha em pé. Ele vai sair em pé, a prancha em pé. Prepara a prancha aí. Prancha em pé. Prancha em pé aqui, ó. Vagazinho. Vagazinho. Apoia, apoia, apoia. Se liga com a perna dele também. Pode apoiar. Isso, apoia. Encote pra cá, encote pra cá. Isso. Gira ele. Gira ele. Entendeu? Isso, isso. Aqui, ó. Pega embaixo do... Taxila. Mais taxila. Pode deixar assim. Ele tá com a gente aqui. Se já entra aqui, se já entra. Calça. Calça. Calça o teu pé aí no canto dela. Calça. Calça. Calça o teu pé. Não, tá calçado. Vai atrás. Pode deixar, mano. Vai. Vai. Agora. Não, não. 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 Mais uma, né? Valeu, valeu. É de bloco. É de bloco. É de bloco. É de bloco. Tá, a guarnição compareceu... Tchau.